Então mudámos para os politeofenos, este aqui nós fizemos uma família deles que está para ser publicada, em que introduzimos vários substituintes com grupos oxitano. Fizemos o mesmo procedimento e agora o EFM mostra que nós temos colunas que já têm em diâmetro de cerca de 100 nanómetros, mas mais uma vez nós não conseguimos ir abaixo. Fizemos células solares também com este, mas infelizmente ainda não conseguimos aproximar-nos do valor que se obtém para a mistura do polímero com o PCBM. Portanto, apesar de os materiais serem interessantes, do ponto de vista fundamental, a técnica ser interessante porque permite criar de facto estas tais interfaces estruturadas. No entanto, o grau, as dimensões dos domínios são demasiado grandes para conseguir que efetivamente nós consigamos dissociar a maior parte dos excitões que são criados no polímero. de facto eu não tenho, nesta altura é para nós mais ou menos evidente, depois de todo o trabalho que já fizemos, que dificilmente nós conseguiremos obter colunas com diâmetros inferiores a 100 nanómetros por esta via. E portanto, pode ser interessante para outro tipo de aplicações, mas de facto para as células fotovoltaicas a este nível, de facto, cá por não ser, de facto, não pagou no final de contas, o investimento foi feito, mas enfim, é a nossa vida. Pronto, finalmente, só para concluir, já agora gostava de aproveitar a oportunidade para fazer um anúncio, se conhecer alguém que esteja interessado, estamos à procura de um estante doutoramento para trabalhar numa rede, estas redes são redes europeias, portanto com vários grupos, sendo eu português eu não posso contratar portugueses, portanto tem que ser necessariamente estrangeiro, não interessa de onde, no nosso caso a pessoa que nós temos que contratar é para fazer assim despolímeros conjugados e a ideia destes despolímeros conjugados é que interagem seletivamente com nanotubos de carbono de parede única para o separar por quiralidade, porque as pedaços ópticas dependem da quiralidade, para depois serem usados em células fotovoltaicas. Há várias empresas, nomeadamente a empresa que sucedeu à Conarca, que como sabem faliu, mas na Europa foi criada uma sucedânea da empresa que se chama Belletric, pretende continuar o processo de investigação, portanto conseguiram reunir investidores e renasceu, portanto é parceiro no processo. Aquilo que nós pagamos não é uma bolsa, é um salário, é um contrato de trabalho, são 40 mil euros por ano, mas tem que pagar impostos. O imposto é capaz de ser à volta de 30%, isto. E este valor tem ainda acréscimos para pessoas que tenham filhos, ou seja, é um vencimento que tem em conta também o contexto social da pessoa, portanto este aqui é o valor mínimo sensivelmente, pode ter ainda mais umas, como nós dizemos em Portugal, umas alcavalas para ser um bocadinho mais de valor. Portanto, se conhecer alguém interessado, agradeço. E com isto gostava de terminar, obviamente, gostava de agradecer a vossa atenção, se tiverem dúvidas, hoje ou durante esta e a próxima semana, estou à disposição, junto ao gabinete de professores Ernesto, portanto. Vocês usaram máscara para fazer o print de uma hora lá, mas dá para fazer por interferência também, se você colocar... Dá. E aí... A questão é a seguinte, nós nesta altura foi... Como é que nós funcionamos em Portugal? A dimensão do nosso grupo é relativamente pequena, 16 pessoas com os padrões europeus é relativamente pequena. O que significa que a nossa mão de obra disponível para este tipo de trabalhos também não é muito grande, ou seja, aqui às vezes adotamos uma certa atitude defensiva, ou seja, nós fazemos aquilo que nós achamos que nós conseguimos fazer. E quando nós achamos que fizemos aquilo que conseguimos fazer, nessa altura a gente diz o que é que a gente está a dar a fazer. É mais ou menos a nossa atitude. E portanto, nós não temos... Eu não tenho lasers, portanto, ainda não tenho possibilidade de fazer este método de interferência. Nunca testámos, de facto. Mas é evidente que aqui, desde que você consiga criar um padrão de interferência suficientemente pequeno, eu julgo que consegue reduzir o diâmetro do padrão que se forma. Tenho dúvidas é que você consiga criar um padrão intercolonar. Porque se você fizer um varrimento com dois leis, dá uma sensação que você consegue... Há linhas, que é aquilo que se usa muito para fazer redes de difração. Não sei se dá para fazer um padrão colonar. Mas aí é desconhecimento da minha parte. Mas é assim, nesta altura nós temos os materiais. E portanto, é que eu me digo, daquilo que nós podíamos fazer está feito. A partir daqui, se a gente quiser os materiais, a gente prepara mais. Não tem problema nenhum. E outra coisa é que, quando você faz copolímeos, você já falou, não sei se ele, eles, em geral, eles separam a fase. Quando nós fazemos os copolímeos, é assim, os polímeos são bichos muito estranhos. Há casos em que a separação de fase ocorre por peso molequoar. Homopolímeos separam por peso molequoar. Portanto, aquilo separa a entropia ali, é uma coisa perfeitamente absurda. No nosso caso, nós não temos evidência. Quando nós preparamos os copolímeos, são copolímeos alternados ou com muito estatístico. Se fossem copolímeos de bloco, você podia ter, de facto, domínios de um bloco, domínios de outro nodo, com alguma interpretação. Mas como são ou copolímeos alternados, ou estatísticos, e portanto nós temos uma aleatoriedade na distribuição dos monómetros, não temos qualquer evidência que existe essa separação de fases. Porque aí, de fato, com essa separação de fases de copolímeros, você consegue tamanhos muito pequenos. É verdade. E há casos em que são utilizados copolímeros, precisamos... Mas neste caso, nós não temos hipótese. Há casos em que isso é feito porque a ligação entre os dois blocos é uma ligação relativamente lábila e fácil de quebrar. E dá para fazer máscaras, e há muito trabalho que é feito na área da análise eletrónica usando essa aproximação. Nós aqui não temos hipótese porque a ligação entre os monómetros é equivalente forte. Portanto, quebrar aquela ligação é quase impossível. Sendo-se tudo o resto. É assim, nós fizemos umas contas simples no sentido de ver qual era a variação da área. Acontece que, pelo facto das colunas serem relativamente baixas, a variação da área não bate certo com a variação da eficiência. Mas pode não bater certo por duas razões. Porque, no limite, não é só a área que interessa. Porque nós temos o efeito da área, com certeza, mas é preciso atender que você pode ter a mesma área com diâmetro de coluna diferente. E, em rigor, mesmo que você tenha a mesma área interfacial, se a diâmetro das colunas for diminuindo, eu espero que a eficiência aumenta. Em tese, isto pode acontecer. E, portanto, nós fizemos alguns cálculos aproximados, tentando ver qual era o ganho de área, se batia certo ou não com o ganho de eficiência, nós obtemos um ganho de eficiência que é ligeiramente superior ao ganho de área que nós temos, pelo facto de nós criarmos este tipo de estrutura. Portanto, há um valor... Nós conseguimos perceber que o valor não seja exatamente igual, porque há um erro do cálculo também, mas, digamos, ser um bocadinho maior do que a variação de área, nesta perspectiva, digamos, não estranhámos à altura. E, assim, eu acho que seria uma coisa... Eu falo rápido, pode ter escapado ao meu... Eu não consigo entender porquê que o sistema Bunk, com a densidade de defeitos, de maus contatos, que deve ter, é mais eficiente do que o sistema Bunk. No início, é um facto. Quer dizer, explicar os resultados positivos é fácil, os negativos é que é mais complicado. Pois, até... Nós estávamos à espera que, mesmo tendo, digamos, diâmetros de luna relativamente maiores, nós conseguíssemos, de facto, ultrapassar. Porque, obviamente, aquilo que nós sabemos é que, se houver, digamos, um domínio de polímero onde caia o buraco, ele depois não consegue sair e tem que se recombinar, porque não dá a hipótese da carga ser recolhida. Mas, de todos os resultados que nós temos, conhece-se... Porque, mesmo naqueles casos em que eles fazem por nanoimprinto, em que tem de ambos de luna 25 nanómetros, em que, teoricamente, você consegue recolher todos esses hitórios, dos casos que estão publicados, só bate ligeiramente a mistura. E a causa é que nem barra. Portanto, apesar de tudo, parece ser... Continua a ser a melhor aproximação. É evidente que há um aspecto que é... Não sei até quanto que é relevante. É que, se nós imaginarmos que as células é para durarem 10 anos, 15 anos, e que a temperatura, obviamente, está de ser superior à temperatura ambiente, se nós tivermos uma dispersão de pesos meculares e uma variação de temperaturas de transição vítrea, não sei o que é que acontece. Há-se separação de fases ao longo do tempo. Ou seja, nós achamos, por um lado, que utilizando estes materiais reticuláveis, de alguma maneira, fixa mais a estrutura e nós garantimos que, ao longo do tempo, a estrutura é mais estável. Eu não... É assim, também não fui à procura, mas eu não sei se existem estudos que mostrem se, efetivamente, os detalhes da separação de fases variam ou não variam ao longo do tempo. Bom, se fez toda a caracterização técnica desses materiais sobre estabilidade de fase, transição de fase... Nós fizemos TG dos materiais puros. Não tenho aqui os volões, mas isso nós fizemos. Não. E a outra pergunta é qual o peso de coragem é esse? Eu tenho os valores. Da ordem dos milhares? Da ordem dos milhares. Dezenas de milhares. Centenas não, dezenas de milhares. É assim, do ponto de vista, eu concordo que o tamanho da cadeia altera e condiciona o domínio, a dimensão dos domínios. Mas acontece, nós experimentámos a brincar com oligómeros. E com oligómeros o processo não ocorre, não há aquele tipo de separação de fases. Ou seja, se nós formos buscar um oligofloreno, nós formos buscar um monómero com oito unidades. Misturamos aquilo com polistireno e não dá aquela separação de fases. Ou seja, existe uma situação de compromisso, eu não sei qual será o comprimento mínimo da cadeia, que permite obter aquele tipo de separação de fases, que é aquilo que é interessante, mas em que a dimensão dos domínios seja ainda mais pequena do que aquela que nós temos. Então, digo-lhe, isto aqui, nós temos, tivemos três pessoas a trabalhar, variando diferentes condições, depois um é clássico, quando se mistura, nós nunca se conseguimos bater, nunca, na primeira sete polímetros, nunca conseguimos obter nada inferior a 200 anotos. E, portanto, não sabemos exatamente o que é que se faz. Para você ter um negócio que é assim, o agente oxidante, o fotóasto, ele não age no polistireno? Não. Não, porque nessa altura, se redia a giz, aquilo que nós esperávamos é que conseguíssemos o polistireno. Porque é assim, na altura em que nós fazemos a mistura, fazemos a posição, o fotóasto vai estar distribuído por todo o material. E, portanto, se houvesse algum tipo de... Também o polistireno devia ficar tido. Eu quero chegar imaginado que pode sobrar uma camada pequena de polistireno entre as duas e aí ser... É assim, mais uma vez, por exemplo, dada a estruturação das superfícies, mesmo para nós vamos fazer a EFM, é muito difícil que nós, a partir da imagem de fase, consigamos obter evidência se existe ou não existe alguma mais do que uma fase às superfícies. Mas aí... Qualquer? Um pouquinho de polistireno que seja lá... Para alterar. Eu acho que há um outro aspecto que provavelmente ainda pode ser que... Esta é uma polimerização viva. Ou seja, nós já tentámos várias técnicas, não conseguimos, que é, dá-se a polimerização, mas os grupos oxitanos ficam sempre reativos. E fica sempre com um catião no meio do filme. E esses catiões podem muito bem servir como pontos de aniquilação dos excitões. Ou seja, antes de eles terem a oportunidade de dissociar gerando carga, eles podem dar uma maneira de ser matados por essas cargas que estão dispersas no meio do filme. O problema é que nós ainda não arranjámos um método fácil que nos permitisse aniquilar, digamos, estes carboacateões que estão metidos no interior do filme. À superfície é fácil, mas aqueles que estão no meio são os mais críticos, a ser a gente não consegue lá chegar. E, portanto, ainda não conseguimos descobrir uma forma. Porque eu acredito que este também seja um fator que leva a que haja uma redução da eficiência dos dispositivos. Não temos ainda uma solução para isso. Estabilidade. Como é que é estabilidade? Nós fizemos estudos por exposição à luz solar. E aquilo que nós temos evidência é que a eficiência é mais baixa do que os normais, mas a estabilidade é maior. É evidente que aqui há um problema complicado. Porque assim, nós não podemos comparar uma eficiência de 0,1 com 1. e se o 1 diminui 10%, 0,1 é relativamente estável. Não sei exatamente como é que deve variar, mas de facto, nós fizemos estudos de exposição por várias horas ao simulador solar e os polímeros reticuláveis mostram maior estabilidade e depois os reticulados mostram maior estabilidade do que um polímero normal. Em particular, nós fizemos este estudo com os derivados do politeofeno, várias horas de exposição e efetivamente a eficiência mantém-se mais estável quando eles estão reticulados do que no politeofeno normal. E portanto, se é um processo de degradação fotoquímica, se é um processo de alteração da separação de fases, porque assim, quando aquilo está exposto ao simulador solar, aquilo aquece. E portanto, estar várias horas em que a temperatura imagino que atinge 50, 60 graus é natural que existe algo de arranjo molecular. Portanto, o processo de separação de fases varia. A causa, nós não sabemos ainda, mas que efetivamente a perda de eficiência é maior com o polímero normal do que estes polímeros reticulados. Disso nós temos evidência experimental. Legenda Adriana Zanotto